Oi gente tudo bem gente no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês meus cinco perfumes foi difícil escolher mas escolhi 5 perfumes preferidos da marca Amaca Paris como vocês estão sempre falando aí que eu parei de falar da Amaca Paris eu achei legal voltar e fazer um top 5 do momento porque eu não parei de usar os meus perfumes da Amaca Paris eu continuo usando e continuo naquele foco de querer ter todos eles todos eles estão aqui mas ainda faltam alguns eu não ligo de ter a versão maior eu gosto dessa versão menor de 15 ml ó quer ver peraí deixa eu pegar um que não seja dos meus cinco favoritos senão já vou acabar dando um spoiler ó esse aqui delícia não sei como é que se pronuncia eu gosto deles nesse tamanho eles são de 15 ml e eu já fiz vídeo para vocês aqui no canal mostrando borrifada por borrifada quantas borrifadas tem e tem cerca de 235 borrifadas eu geralmente passo 8 borrifadas cada vez que eu uso então vai durar pra caramba né parece que é pouco mas não é enfim eles têm ótima qualidade então eu gosto muito deles eu continuo usando quem não me segue no instagram arroba luma serve oficial deve estar sentindo falta de eu falar da Amaca Paris porque no canal eu não falo muito mas lá no instagram eu sempre mostro perfume que eu tô usando no dia na noite enfim e de vez em quando é sim um perfume da Amaca Paris eu gosto muito da qualidade dos perfumes e por isso eu me cadastrei quem quiser se cadastrar também o link tá aqui no box de informações eu sempre dou ênfase nisso porque eu não tenho muito tempo para ficar respondendo muito e tal e as pessoas querem se cadastrar é só clicar no link fazer o passo a passo lá e você precisa comprar o kit inicial para começar a comprar tudo pela metade do preço como eu compro eu compro tudo pela metade do preço na Amaca Paris eu prefiro porque comprando com revendedor eu sei que eu tô comprando um produto com ele pelo preço que eu poderia estar comprando dois produtos daquele se eu fosse cadastrada porque metade do valor vai para pagar a Amaca Paris e a outra metade o vendedor pega para ele como comissão e aí eu sei lá prefiro me cadastrar que eu acho mais vantajoso mesmo que tenha que comprar esse kit inicial que eu acho que vale a pena porque vem produtos que eu gosto que eu posso presentear ou posso vender também recuperar o dinheiro enfim vamos lá então vamos fazer um top 5 da Amaca Paris já que vocês estão falando que eu quase não falo mais da Amaca Paris mas eu continuo gostando bastante número 1 da Amaca Paris que eu mais gosto é o Be You gente vocês viram que eu acho que eu comprei uns 10 dele Be You mas vocês sabem como é que eu sou né eu amo o perfume eu compro 10, 20, 30 mas se vem alguém aqui e fala nossa Luma que cheiro gostoso ah toma de presente que eu adoro presente já também enfim ele é o número 1 eu acho que eu tenho ó tem dois aqui tem um lá no outro quarto acho que eu devo ter uns 4 dele ainda né alguns eu já usei já sequei o frasco outros eu dei de presente porque eu acho que coisa boa a gente tem que compartilhar e enfim esse é o meu favorito ele inspirado no Yes I Am que é aquele perfume em formato de batom muito maravilhoso que tem a framboesa bem gritante eu sinto morango também eu acho que não tem nota de morango mas eu sinto ele é um cheiro muito encantador muito delicinha é um frutal que é mais fruta do que adocicado mas você sente o adocicado ali que deixa ele bem especial e o fato do adocicado estar ali mas está de uma forma moderada dá para você usar no calor tranquilamente muito bom gente ai cheiro de boneca moranguinho muito gostoso eu amo demais 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 mesmo é o meu favorito sem dúvidas é o meu favorito da marca meu segundo favorito é o Elegance Blue que é inspirado no Dolce & Gabbana Light Blue Feminino é muito gostoso é muito parecido com o Dolce & Gabbana Light Blue tem aquele frescor tem o toque de limão que a gente tanto gosta é um perfume que dá para usar em qualquer ocasião também pode ter um calorão que ele é maravilhoso apesar dele ser bem forte ele projeta mas a delicadeza dele continua ali então continua sendo fresco apesar de potente marcante ele continua com a fragrância que é gostosa de sentir mesmo em alta potência e mesmo no calor forte sabe então eu curto bastante meu tá bem usadinho já ó preciso comprar outro e esse aqui é o meu segundo favorito o meu terceiro favorito é o Hypnotise ó que é inspirado no Hypnose da Lancome que é um perfume que o pessoal gosta muito ele é muito sedutor é um perfume que tem um cheiro de bala de anis bem forte sabe muita gente falava isso e eu tinha pouca lembrança de bala de anis pura né e um dia eu achei a bala de anis acho que foi até em São Paulo eu comprei bala de anis um potinho assim e gente quando eu senti o cheiro eu falei idêntico é o cheiro do Hypnose da Lancome é bala né aquela coisa doce e aquele cheiro de anis bem bala de anis mesmo gente muito sedutor muito docinho na pele ele vai se transformando na pele da minha amiga lembrou chocolate vai lembrando doce né mas é um doce bem sedutor não é um doce infantil eu não acredito que uma criança ia gostar desse perfume por exemplo porque ele veio para sedução mesmo sabe para hipnotizar mesmo sabe enfim eu gosto muito dele e ele é bem parecido com o original e ele é bem forte também né ele sem isso também entra tipo assim nos meus critérios quando eu vou escolher os que eu mais gosto também a potência né o outro que eu gosto muito é o 521 nem precisava falar né olha como que ele tá usado 521 Woman todos esses que eu tô mostrando são de 15ml ele é inspirado no 212 by Carolina Herrera que é o 212 tradicional tá que eu acho que é o mais elegante a gente o o o sexy realmente mais puxado para sensualidade o tchum tchum vip rosé eu acho ele mais meigo mais mas como que se diz mais puro mas o romântico né o tchum tchum vip já acho ele mais elegante balada esse aqui já é mais cheiro de pessoa que se cuida de mulher vaidosa ele é um floral bem Acabei de sair de um banho bem gostoso Sabe? Me produzir Tem cheiro de mulher que se cuida Mulher maquiada, com cabelo feito, arrumado Sabe? Nossa, eu gosto demais dele Pra mim o floral dele não incomoda De jeito nenhum Eu só acho que esse dá uma capariza bem fortinho Então tem que dar poucas borrifadas É bom que a gente economiza perfume, não é mesmo? Mas o cheiro dele é muito gostoso Eu gosto demais O Chonchoo tradicional Eu tenho o Vip Rosé Eu tenho o Vip Eu tenho o Chonchoo Vip Pie Fever Mas eu não tenho o tradicional E eu não tenho o Chonchoo Sexy São os dois que eu não tenho, o original O Sexy eu até aguentaria mais um tempinho Assim, sem ter Mas o Chonchoo tradicional, gente, eu tenho muita vontade de ter na minha coleção E cada vez que eu uso Esse dá uma capariza, mais certeza eu tenho De que eu amo esse perfume E que eu quero muito ter o original aqui Porque eu sou colecionadora, né? E por último, o Summer Flowers Que ele é inspirado no Flower by Cam's É muito parecido também Esse cheiro meigo floral Com um toque bem marcante, assim, de talco, né? Um perfume atalcadinho Mas que não é irritante É um atalcadinho de aconchego De abraço De calmaria De delicadeza De romance, sabe? É um floral muito romântico Muito encantador Muito meigo Ele é bem potente também Mas não perde essa amiguice dele Então eu gosto demais E esses são os meus 5 perfumes favoritos da Amaca Paris Quem quiser comprar, gente Eu não tenho nenhum revendedor pra indicar Como eu falei pra vocês Eu não revendo Porque eu não tenho tempo de ficar postando no correio e tal Infelizmente Mas eu indicaria que vocês Com certeza se cadastrassem Vale a pena comprar o kit inicial Tem muita coisa boa lá Não só perfume, né? Já falei isso pra vocês Minha mãe ama aquele shake Ela substitui a janta pelo shake Ele emagreceu bastante Então, assim A amiga dela também A filha da amiga dela Minha cunhada Tem um monte de gente que gosta desse shake E viu muito resultado Tem hidratantes bem baratinhos lá também Tem produtos de cabelo Maquiagem Tem muita coisa, gente Então eu acho que vale muito a pena E eu sinto uma dorzinha no coração Comprando dois perfumes Sabendo que esse valor que eu tô pagando pro revendedor De dois perfumes Eu poderia estar comprando quatro Se eu fosse cadastrada Porque quem se cadastra Compra tudo pela metade do preço Então por isso que eu me cadastrei Gosto muito Eu nunca perdi meu cadastro Você pode ficar três meses aí sem comprar E tudo bem Depois de três meses você precisa fazer uma compra Acho que Mas aí pode ser 60 reais a compra Bem baratinha, sabe? E você já se atila novamente Não precisa comprar todo mês Enfim, gente Eu, na minha opinião, vale muito a pena Eu tô super satisfeita Amando as minhas comprinhas Em breve Isso aqui, ó Eu vou ter uns dois Duas bandejinhas dessa lotada Que eu vou ter todos Que eu quero muito ter todos Quem quiser se cadastrar E fazer parte aí da minha equipe É só clicar no link Que tá no box de informações Tá bom? Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram Dá um joinha E se inscreve no canal Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Obrigado.